E aí pessoal, agora vamos pegar ele e entregar no ponto de encontro Foi complicado cara, três exércitos né véi, não é brincadeira não Amron Ben Aton a Feas da Trouxe a cruz dos crusader's fate will be lost we must return the work can be mediately O que é isso? É boa não é? sim mas ele está todo perdi isso por aí deixando esse bagaça por aí não deixa eu ver se é... Amron nós temos capturado o relíquio europeu meu coração sobe para a infância da cruzada deixa o like aí se inscreve no canal e valeu